Música Olá, há 30 anos o programa Calha Norte atua na manutenção da soberania da Amazônia, contribuindo assim com a integridade territorial e a promoção do desenvolvimento regional. Para falar sobre esse programa social, recebemos o Brigadeiro Roberto Dantas, diretor do departamento do programa Calha Norte, do Ministério da Defesa. Olá Brigadeiro, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui no estúdio da NBR. Olá Lilian, é uma satisfação grande poder estar aqui difundindo o programa Calha Norte. Bom Brigadeiro, por favor, faça um breve histórico do programa, em que contexto o Calha Norte foi criado há 30 anos. O programa Calha Norte foi criado em 19 de dezembro de 1985, na época na gestão do nosso presidente José Sarney. E ele nasceu por conta de uma pressão dos militares da época, preocupados pela região amazônica, por conta da cobiça internacional, por conta da presença e vulnerabilidade da nossa linha de fronteira, e que vamos e venhamos da ordem de aproximadamente 11 mil quilômetros. Então uma área bastante extensa, totalmente despovoada e aberta para o narcotráfico, para o descaminho, para a infiltração de drogas no nosso país. Então a preocupação por parte dos militares foi bastante significativa e a partir daí propôs-se a criação de um programa que pudesse ofertar desenvolvimento para a região e que pudesse também propiciar a soberania para o país. A estratégia era a estratégia da vivificação, que consistia em criar logradouros, municípios, fortes e capazes e sustentáveis, que pudesse oferecer a presença de brasileiros junto à faixa de fronteira. E o trabalho, ele foi organizado pelo Conselho de Segurança Nacional? Como que eles atuaram juntos? É, o programa ao longo de todos esses anos, ele já passou por vários setores, mas na época em particular, era o Conselho de Segurança Nacional a quem levou essa proposta adiante na figura do general Baima Denisse. E como que o programa Calha Norte, ele é desenvolvido? Bom, o programa Calha Norte, ele é desenvolvido mediante a transferência de recursos oriundos de emendas parlamentares para estados e municípios na construção de inúmeras obras, de inúmeras benfeitorias, visando buscar qualidade de vida para aquele povo que lá se encontra, de tal forma que eles evitem sair de lá, que não venha ocorrer um êxodo daquela localidade. E isso daí é um desafio para o programa, de tal forma que, a fazer com que os brasileiros possam entender que aquilo ali não é uma região longínqua, que aquilo ali é um buraco, entre aspas. Muito pelo contrário, é um local de grande expansão e com grande potencial de desenvolvimento. E que tem a atenção do governo, né? E que passa a ter a atenção do governo e, principalmente, a presença do Estado naquela região. O papel das Forças Armadas é de suma importância para poder assegurar a presença do Estado naquela jurisdição. E como que é a participação das Forças Armadas? As Forças Armadas se fazem presente mediante a construção decidida naquela época de pelotões especiais de fronteira, ao longo da fronteira, de tal forma que eles fazem o papel de vigilância. E, ao mesmo tempo, contribuem para com o desenvolvimento regional. Não existe um pelotão especial de fronteira que não seja, nas proximidades, criado uma comunidade, inicialmente uma comunidade indígena, e a partir daí ela vai se expandindo até grandes municípios. E cerca de quantos brasileiros são atingidos graças a esse programa? Ah, da ordem de aproximadamente 60 milhões de habitantes. E de que regiões? Quais são as áreas de atuação? É, o programa atua em 190... atualmente, né? Porque o programa sofreu três expansões ao longo do tempo e agora, recentemente, a quarta expansão. Mas são seis estados, atualmente, 194 municípios que são... que realizam convênios com o programa Calenorte. Então, esse programa estabelece convênios com os estados, prefeituras, como é que é? Para a área de desenvolvimento... nós dizemos que o programa tem duas grandes missões. A de desenvolvimento e a da soberania. No fundo, as duas caminham para o mesmo ponto. Mas nós tratamos de forma distinta porque os recursos chegam de forma distinta. A vertente que nós chamamos militar é voltada para a soberania, que é a construção de unidades militares. Quem executa as ações são as três forças armadas. Mas o programa contribui com investimentos para ampliação, construção de quartéis, unidades militares. E já a parte de desenvolvimento. São os convênios, como eu comentei, que são voltados para estados e para municípios, construção de escolas, creches, saneamento básico e inúmeras outras ações. E são 30 anos, né? Então, com certeza, houveram muitos avanços. Quais foram eles? Bom, eu diria que o principal foi o programa ter assegurado uma confiabilidade perante os parlamentares que depositam suas emendas no programa Calenorte. Essas emendas individuais, elas fazem parte de um processo de transferência voluntária e a primeira voluntariedade ocorre por conta do parlamentar. Ele escolhe qual ministério colocar. E hoje o programa detém 90, 92% aproximadamente de emendas parlamentares da região. O programa já investiu na região amazônica 2 bilhões e 800 milhões de reais voltados exclusivamente para o desenvolvimento ao longo desses 30 anos. E os principais desafios que foram ultrapassados nesses 30 anos? Bom, quando se fala em região amazônica, o desafio é muito grande. Primeiro, pelas características da região, né? A região totalmente desprovida de infraestrutura. A logística é complicada. A logística não é simples. Agora, é um trabalho muito grandioso porque é uma comunidade muito carente. E qualquer coisa que se faz, certamente, vai ter uma participação muito efetiva no desenvolvimento daquela sociedade. Mas o grande desafio é a logística da região amazônica. E é graças a essa dificuldade que o programa conta com o apoio das Forças Armadas. A estratégia do programa é o emprego das Forças Armadas. Sem ela, jamais nós poderíamos estar propiciando o desenvolvimento naquela região. Por isso que eu comentei que desenvolvimento e soberania caminham para o mesmo ponto. E de que forma o Calha Norte está alinhado com os objetivos da Estratégia Nacional de Defesa? A Estratégia Nacional de Defesa contempla a participação do programa Calha Norte nas suas duas vertentes, nas suas duas grandes missões. Não só na contribuição para com a soberania, que são os recursos que são repassados para as forças, para a construção e infraestrutura, manutenção das embarcações, que são muito empregadas na região amazônica, como também no desenvolvimento. Nessa trajetória, ganhou-se uma credibilidade. A que se deve essa credibilidade? O que o senhor acredita? Olha, acima de tudo, pelo esforço, pelo trabalho da minha equipe. Uma equipe muito coesa, somos em muito poucos, mas muito prestativa. De tal forma que os convênios rapidamente são analisados, os projetos de engenharia, eu uso, como eu comentei, o emprego das forças, que me cede em engenheiros, para que nós possamos levar adiante e a cabo a nossa missão da melhor forma possível. E o que o Ministério da Defesa tem feito para promover o desenvolvimento ordenado e sustentável da região amazônica? O Ministério da Defesa, na sua essência, atua junto ao Calha Norte, de tal forma que toda e qualquer necessidade que eu tenho, eu conto com total apoio do Ministério, mas especialmente pelo suporte que ele dá para as forças que atuam em proveito do Brasil como um todo, mas com ênfase à região amazônica, que é a parte que me cabe. E há uma parceria com outros órgãos nesse programa? Não. Geralmente são vocês que são os principais responsáveis. Somos os únicos que levamos a cabo aí o desenvolvimento e a parte afeta a soberania. E os relatórios? Existe um relatório, né, que tem que ser enviado anualmente. Como que é? Na verdade são inúmeros relatórios, não é um só, não. A preocupação com esses relatórios, eles demandam muita acuricidade em cima dos dados que lá são colocados. O relatório de gestão, que é do governo federal, que faz o acompanhamento da aplicação dos recursos. Da mesma forma são os relatórios para o TCU, por conta da fiscalização e vigilância que é realizado naquela região. Todo e qualquer recurso que é repassado, nós somos corresponsáveis. Então é importante que nós possamos alimentar a aplicação dos recursos federais na região amazônica. E o programa Calha Norte, ele está passando por uma expansão, não é mesmo? É, é mais um desafio, diria que é um desafio agora, na sua essência, para a partir de 2017, onde o programa se expandiu para todo o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eu tinha comentado com a senhora que nós temos 194 municípios hoje. Nós estaremos sendo acrescidos de mais 190 municípios. Então, basicamente, estamos dobrando as nossas atribuições. Então, digamos assim, qual seria o balanço desses 30 anos do programa? O balanço é o grau de êxito que ele chegou, é um programa grandioso. E, oxalá, tenhamos o mesmo sucesso, a mesma trajetória do programa, na nossa nova fronteira, que é a fronteira oeste do país. Uma fronteira muito vulnerável, cujo impacto ocorre nas grandes capitais. Principalmente naquilo que afeta a narcotráfico, contrabando, evasão de divisas. Eu diria que é uma fronteira seca, na sua grande parte, com muita infraestrutura. E, obrigatoriamente, nós vamos ter que ampliar novas ações de vigilância, principalmente, para a gente tentar conter um pouco o avanço da criminalidade, que se torna muito latente nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro. E como funciona o monitoramento e a fiscalização desses objetivos traçados? Bom, esses objetivos são traçados pelo programa, mas não necessariamente acompanhados e realizados pelo programa. A realização é por parte das forças, que fazem a parte afeta, a operacionalidade, né, que lhe é afeto, garantir, por intermédio da GLO, que é a lei afeta, a garantia da lei e da ordem. Mas o programa vai poder contribuir com a construção de novas unidades, com a ampliação de novas organizações. E voltado também para o desenvolvimento. Os parlamentares daquela região, a partir de 2016, poderão colocar as suas emendas em favor daqueles estados no programa. Então, para a gente encerrar, quais são os próximos passos, né, as próximas metas? A próxima meta, sem dúvida, é o programa poder buscar pessoal para poder fazer frente a essa nova missão, a esse novo desafio. Nós estamos duplicando a quantidade de responsabilidade. Eu preciso... De pessoal, né? De pessoal. E capacitado, né? E qualificado, para que nós possamos, até certo ponto, qualificá-los dentro do SICONV, que é o Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal, para que nós possamos levar adiante, a bom termo, esse novo desafio. E para as pessoas que querem saber mais sobre o programa, tem algum manual, tem algum material para elas terem acesso? Primeiramente, me coloco à disposição, se alguém quiser fazer uma visita ao programa e conhecer com mais profundidade, vai ser um prazer recebê-los. Atuamos no anexo do prédio do Ministério da Defesa. Mas, por intermédio da internet, no site www.defesa.gov.br, existe um link, que é o link do programa Calha Norte, e que lá são colocados alguns dos relatórios que mostram o trabalho feito no ano anterior, e consta uma diretriz, que é a orientação do ministro na condução dos objetos que são celebrados por parte do programa, e alguns dados estatísticos ao longo dos anos. Bom, muito obrigada pelas explicações, brigadeiro, e parabéns pelo programa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar falando em nome do programa Calha Norte, do Ministério da Defesa. Outras informações no site do Ministério da Defesa. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto